Vendedores de braços cruzados, lojas vazias, comércio sem movimento. Há poucos dias, para homenagem às mães, as vendas não aqueceram, como esperavam os lojistas. A crise também afetou a tradição e o presente precisa ser escolhido com muito cuidado. Primeiro a gente tem que pesquisar. Bem, não dá para comprar a primeira coisa que a gente acha, não. Eu vou comprar uma coxa de cama. Oi, mãe. Agora, e para não gastar muito, como é que você vai fazer? Ah, vou ter que pesquisar. Tem que procurar com calma. Com essa crise aí, o negócio está meio ruim, mas a gente está dando uma pesquisada aí. Vamos procurar encaixar o melhor presente num preço bem acessível. Esta economista faz análise do mercado e diz que este ano também não vai ser diferente de 2015, quando a data não fez as vendas crescerem. A baixa procura pelos presentes, segundo ela, deve ser ao momento econômico. É preciso ver se o que a pessoa pretende comprar se encaixa no orçamento. Saber quanto é que está custando aquele tipo de presente que a mamãe quer ou que o filho pretende presentear. A partir disso, se ele for utilizar o crédito, ele tem que ver se o parcelamento, se esse endividamento, se realmente vai caber no seu orçamento familiar. Guaraciaba Sarmento também orienta quanto ao pagamento com cartão de crédito. Neste caso, é preciso ficar de olho nas taxas. Nós temos aí um cenário de alta do dólar, nós temos um cenário de alta de inflação, nós temos um cenário de alta taxa de juros. Então, tudo isso acaba refletindo no preço que é cobrado nos produtos no mercado. Tem que comprar uma coisa que cabe no nosso bolso, né? Uma coisa mais em conta, na verdade. A crise mesmo está cruel. O tempo, já foi um cenário de alta de inflação. Obrigado.